E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez um mega lançamento aí Esse jogo vai dar o que falar Ele é baseado no Rust do PC, tá muito parecido mesmo Mas ele também parece com coisas de Life Afton, o nome dele é Last Day Hullers, galera Survival, tá? Eu vou tá deixando os dois links na descrição pra você baixar Tanto o APK quanto o OBB, é muito simples, tá? Você vai baixar o jogo, vai botar concluir, não entra no jogo, tá? Só baixa, bota concluir o APK E você vai baixar o ABB, você vai lá na sua pasta OBB e joga essa pasta lá Não precisa de VPN, não precisa de VPN, beleza? Uma parada topzera aí, Tubarão tá trazendo Quero agradecer o Daniel, meu camarada que disponibilizou essa parada pra mim aí E eu tô trazendo pra vocês aí, tá? É o seguinte, galera, vamos lá, vamos ver aqui, ó Olha isso, cara, olha como é a parada aqui Vamos pegar logo essas frutinhas aqui, ó Eu configurei no meu emulador, tá? Vocês configuram do jeito que vocês quiserem Ele só tem a versão pra Android no momento, beleza? Ó, quebra aí, ó, a arvorezinha aí Tem que chegar perto aí, ó, tá vendo? Lembra um pouco de ar É uma mistureba geral, tá? É uma mistureba geral mesmo, beleza? Cara, o jogo tá sensacional, cara Olha as bases do escandango, malandro Olha as bases do escandango Olha essa daqui, vamos entrar nessa base aqui Cuidado que eu posso morrer, ó, tem aquele armário ali Só que ele é bloqueado, né? E eu posso morrer a qualquer mulher Olha a base do camarada aqui Já tem as paradinhas aqui, top, hein? Ó Já tem as paradinhas aqui, da hora Caraca, dá até pra gente usar, malandro? Vamos clicar aqui aí, ó Dá pra usar as paradinhas do maluco aí, mané Dá pra usar as paradinhas do maluco aqui, ó Uh, moleque! Vamos ver A gente não tem nada pra usar aqui, né? Tem nada pra usar aqui Beleza Vamos sair aqui, vamos ver lá Vamos andar de cima aqui Galera, o jogo ainda Eu tô jogando no Bluestacks, tá? O Bluestacks, ele tem muita falha Nesse tipo de jogo assim, tá? Olha isso, galera Olha isso Tem uma paradinha aqui que pode matar a gente Vamos ver Vamos ver se ela tá funcionando Tá funcionando ainda não, mano Tá funcionando ainda não Olha isso, cara Olha que top demais, cara Hahaha, moleque Que isso, cara Olha o maluco Tá meio doado, né? Mas dá pra melhorar, cara Dá pra melhorar O jogo é top Vamos construir a nossa base aqui Vamos ver se ele leva dano de queda Não leva dano de queda Aí tem uma basezinha ali Beleza Aqui tá de boa Ah lá, tem um candango lá na frente Deixa eu mostrar uma aula aqui Tem um candango parado lá na frente Já tem mó tempão, tá? Vamos construir aqui, galera Vamos construir aqui Beleza Beleza, beleza, beleza Construir assim Ó Vamos lá pra frente da água lá Ih, moleque Construir aqui na água, galera Na água, ó Na água Show de bola E agora? Beleza Constrói essa daí, ó Tá bonito Constrói ali Constrói ali, tá? Agora eu só quero Ah, completei, ó Consegui um caixotezinho aqui, ó Show de bola Vamos construir ali Beleza, beleza, beleza Vem pra cá, ó Isso aí, ó Galota Isso aí, bebê Beleza Show de bola Constrói ali Construir aqui Nossa base Opa Acabou a madeira, será? Acabou a madeira aqui Beleza Show de bola Vamos construir nosso armário aqui Vamos deixar aqui no cantinho Aqui, ó Deixar aqui no cantinho Armário Cara, jogo lembra muito mesmo Rully Survival Eu nunca joguei Mas já vi o pessoal jogando Ó, dá pra construir uma caminha aqui, ó Cadê a caminha? Clica nela aí, ó Show Vou botar a caminha aqui perto do O que que eu fiz aqui? Aqui tem um escandango aqui Será que me chamaram? Não, não Acho que eu cliquei errado O jogo é PVP, tá, galera? O jogo é PVP Então vocês tem que Vamos aqui no meio Devagarinho aqui, ó Pertinho do caixote aqui Beleza, show Vamos botar aqui assim De frente pro mar Clica aí Ah, agora sim Vamos ver pra que Opa, a gente conquistou Algumas paradinhas aqui Tá mandando clicar aqui E aqui tá mandando o que? Que isso aí Que public Vamos botar aqui assim Olá Pra gente ver como é que funciona A parada aqui O jogo é top Tá os dois links aí O APK e o ABB Na descrição, beleza? É muito simples Pra Mas não entendi porcaria nenhuma Mas tá maneiro Vamos ver aqui É o que aqui Isso aqui, ó Ah, moleque Essa daqui é top Visão pro mar, malandro Visão pro mar Tem que ter Tem que ser top mesmo Visão pro mar, ó Moleque Olha isso Ih, tá no automático, tuba Tá no automático? Bem Beleza Show Ah, tá Tô ligado Tô ligado Tô ligado Tô ligado no proceder aqui Beleza Show Aqui já não dá mais Aqui dá Beleza Aqui será que não dá Porque Opa Ali não dá Por causa do Do caixote A gente tem que ver Como é que a gente Vamos usar aquele carro Ah, moleque Vamos jogar as paradas Pra lá, né Confirmar Beleza Ah, moleque Tu vai jogando as paradas Pra ali, ó Cadê? Vamos jogar assim Ah, vamos jogar É porque tá O servidor tá muito lagado, galera O servidor tá muito lagado Entendeu? Vamos jogar o máximo aqui, ó Eu só quero ver Se depois Na hora que a gente for craftar For fazer aquelas paradas lá Se vai dar pra pegar Se vai dar pra pegar o Os itens, né, galera Se vai dar pra pegar os itens Cara, olha a quantidade de madeira Que a gente já tem aqui, ó Dei uma farmada violenta aqui, hein, galera Dei uma farmada violenta aqui, ó Máximo aqui de mil Show de bola Já anotamos o nosso baú Já anotamos o nosso baú aqui, ó Tá mandando clicar aqui Beleza Vem aqui, ó Vamos clicar aqui, ó Show Vamos lá, vamos lá Vamos clicar aqui Ah, aqui é a porta, ó, galera, ó Aqui é a porta Beleza, ó Não dá, ó A porta vai ter que ser aqui Vamos clicar aqui nessa porta aqui Show de bola Beleza Consegui uma paradinha aqui, ó Aqui agora Tá mandando Clicar aqui de novo Tá mandando instalar aqui Ó, tá vindo um camarada Atirando ali, hein, galera Tá vindo um camarada Atirando ali Bora, vambora Tá mandando fazer as paredes ali, ó Vamos fazer uma paredezinha aqui Beleza Fazer outra parede aqui Outra parede aqui Ô, moleque Depois a gente constrói essas paradas todas aqui, tá Agora tá mandando fazer o que aqui? Tá mandando fazer Teto Isso mesmo, ó Ih, moleque Ah, culpado Então a parada é essa, tá Você vai Vai construindo as paradas Aí Já tá vindo o camarada aqui Clica aqui, ó Vamos botar onde essa parada aqui? Vamos botar aqui, ó Vamos botar aqui, galera Vamos botar aqui, ó Vamos botar aqui Isso aí, ó Boa, garota Aí sim, parceiro Aí sim Vamos usar essa paradinha aqui, ó A gente jogar pra cá Esses itens aqui, ó Tá mandando fazer aqui Beleza Show Consegui uma paradinha aqui Que pô, moleque Aí sim, ó 24 segundos Tá maneiro Fecha aqui, ó Enquanto tá produzindo ali Tá me mandando vir aqui na mochila aqui Que é isso aqui, ó Use Usei pra que aqui, ó Beleza Opa Vamos craftar uma pistão Um revolvinho aqui, moleque Ih, não Tem que ter esses itens aqui, ó Pegar Tá vendo aí? Tem que ter esses itens aqui, ó E aonde a gente pega essa parada? Não dá pra craftar Opa Opa, opa Vamos ver esse bastão aqui Esse bastão aqui dá pra craftar Esse aqui Esse aqui não dá O bastão tá craftando, ó Ué Não vai? Virei, vamos fechar aqui Vamos fechar aqui Ah, já tô com Ih, já tô com pistolinha na mão, malandro Uh 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 Já tô com pistolinha na mão Cadê? Largo Largo a assa Vamos ver se gasta Ih, olha lá Tem uma paradinha lá Vamos ver se gasta Toma seis balas Gasta, malandro Mas agora a gente Ficou como? Boladão, né? Ficou boladão Beleza Show de bola Mandou pegar aqui uma paradinha aqui, ó Dessa parada aqui Já não sei o que que é Beleza Eu queria jogar isso aqui, ó Pra frente, galera Cadê? Vamos pegar aqui na mochila aqui Mandou apertar essa parada aqui Beleza Show de bola Rapaz Não dá vontade de parar de jogar esse jogo, cara Não dá vontade de parar de jogar esse jogo Conseguimos Completamos a missão aqui Show Pegamos mais pedra aqui Mais madeira Eu quero jogar essa parada aqui pra frente, ó Clica aqui na arma aqui Remover não Remover não Beleza Show de bola Tá maneiro Nós temos o que? Tem munição aqui, ó Tem uma munição aqui Mas né? Munição dele Beleza Vamos guardar nosso cofre lá, galera Vamos guardar Vamos botar um use aqui Beleza Ih, não dá pra guardar não, hein Ó, nós temos Peraí, 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 peraí Eu acho que esse item aqui, ó Vem jogando pra cá Vamos jogar esse couro pra cá Beleza Agora eu quero ver uma parada aqui, ó Opa, tá mandando botar nome já de novo Tá mandando vir aqui, ó É porque tá meio zoado essa parada aqui Mas tá maneiro Vambora 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 Vamos ver o que que é isso aqui, ó Isso aqui, cara A gente precisa de Precisa de A gente tem 82 Precisa de 120 Beleza Não sei como é que faz essa parada aqui Tá maneiro Tem dois bastões aqui, ó Show de bola Aqui tem umas paradinhas Tem a mochila aqui, ó Tem umas paradas de craft, ó De craft aqui, ó Beleza Tem a roupa Dá pra gente craftar também, ó Tem baú, dá pra craftar Tá vendo aí, ó, galera Isso aqui, ó 250 Código Beleza Item aqui, ó Tem vários itens Machado de ferro Olha isso, moleque Cara O jogo é sensacional Vai deixando aí O que que vocês acharam do jogo aí Valeu Tomo junto aí, galera O link na descrição pra baixar Se quiser inserir É só falar Valeu Fui Tchau 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 Tchau